O poder completo do Godly TV, onde eu coloquei dois Godly TV, outro no máximo, outro no máximo. Será que dois filhos você iria fazer a mesma coisa? Então vamos descobrir. A gente tá com o mesmo time, a única coisa que eu mandei quando eu devolvi o Godly TV pro Leo. Olha só, trilhas passadas. Tanto que trilha de conversa pro Leo, ó. Ele me deu. E eu devolvi pra ele. Eu sei o que ficou, senão isso. Como que é que eu aconselho, tô? Não sei. Mas posso garantir que eu não vou levar aquela gota não. Posso que eu tirei a mesma hora de fazer quantos partidos eu começar, porque eu acho que a gente já tá dentro. Já começou, eu acho que a gente já brinca. Eu lembro que você bufala esse sinistro. Eu lembro que ele não era tão forte assim. Eu acho que ele tomou banho. 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 Eu acho que ele vai ter mais difícil. Eu acho que ele tomou banho aqui. Vamos lá. Aquele vídeo que eu gravei com ele ontem, parece que foi a primeira vez que a gente jogou Vento. Ele lembra como se fosse palma na mão dele, jogando com três inscritos no meio do S.M.O.D. Eu vou fazer, eu vou tentar fazer o vídeo, recriei a primeira vez que eu e o Léo jogamos juntos. O patinho lagão, o nick dele é. O negocinho assim triste, eu não sei o início, eu vou fazer o começo do nome dele, o final, quer dizer, o final mandei, o início não sei. E o cara também tem que ficar online. Não é o mesmo skin, não é o mesmo skin. Não vamos usar a minha imunidade, não vamos usar a minha imunidade. Com certeza o Léo vai jogar com o Rodo de Vino. Cadê? 1.500 é o preço que a gente coloca esse titio pra revisão aqui, ó. Já botamos ele. Ele tem um pouquinho cinema, mãe. Calma. Ele, o quadril de TV nas primeiras evoluções, tem um pouquinho cinema, mãe. O que é isso, meu filho? Calma. O que é isso, meu filho? Tem a calma. O que é isso, meu filho? Tem a calma. Tem um santo benedito. Meu Deus. Estão mamando uma porrada desse cavalo de polícia. Não é uma polícia, é um cavalo de polícia. Hoje que eu vou procurar tudo, porque se eu procurar ali, eu também vou ter gente pra procurar aqui. Acabei de postar um vídeo depois de 1.490 mil. Eu não sei qual que é o meu primeiro, mas se eu souber... É um arroba bem complicado. E se eu souber, eu ia deixar ele aqui. Depois que eu terminar o vídeo, eu vou jogar um arroba aqui. Foi esse vídeo mesmo que eu peguei pra gravar. E eu, pausa aí, só pra você escutar. Vou ter que ir. Mas por que você quase não tá gravando e nada? Mas por que você quase não tá postando mais vídeo? Olha isso aqui. É isso aí. 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 Olha, rapidinho. Pronto, acabei. A gente acabou. A Warplane lá, o Warplane passou com muito menos vida. Do que com o Godlitinho. O Godlitinho e o Warplane passou tipo. Zoom, zoom, zoom. Eu sou Warplane. Eu gosto de brincar. Acabou com esse mutante Logo, miséria Morre, bicho, vem Eu vim aqui com o quarto? Tá O sinistre tá se dando bem Não, gente Eu nem fiz barulho É, agora sim Queremos uma hora para a sua vez acabar E o visualizando as duas vezes mais chatas Eu sei Eu sou a vida de Eu posso morrer porque eu não ganhei o UFO Toilet Ih, vou fechar a janela Tem esses carros tocando funk aqui Que isso, gente Tem carro tocando funk Vai fechar a janela, deixa eu ver o tapete daí Sim, gente Tem uma janela no tapete Tem um tapete na janela Não sei porquê, mas tem É, mas pelo menos o Godly TV é o UFO mais fácil Poderia estar melhor, hein Legal, o arroba do meu canal é louro É Depois eu vou ver o arroba do meu canal dela, gente Vou colocar aqui E eu não quero ir Meu arroba é tudo bagunçado Não, é uma coisa Muito difícil de lembrar na cabeça A gente tem que ficar olhando toda hora Aham Oh merda, vai logo Eu não gosto Eu não gosto Nem todo mundo aqui em casa tem um sino Quase todo mundo, né? Nem todo mundo aqui em casa Mas a maioria das pessoas daqui de casa Parece que vão se beijar Lá é ele Eu não gosto de lembrar na cabeça Eu não gosto de lembrar na cabeça Mas eu não gosto de lembrar na cabeça Mas eu não gosto de lembrar na cabeça Mas o que eu tenho que ficar olhando? É, eu acho que eu vou esquivar o Wave Eu confio no sinistro Gente, eu não gosto de ele te ver Ninguém tá jogando, meus amigos Tá difícil, hein O meu só tenho seis É a best É a best Tá jogando Então, você sabe o que que é best? O que que é best? Best Best O que que é best? Melhores amigos O que que é best? Best friend? Eu gosto de você falar best friend Eu gosto de você falar best friend Eu gosto de você falar best friend Porque best eu já sei que é melhor Gente, que porcaria Ai, gente, eu sou tipo Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei É esquisito Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Oi e eu sou uma boa minha bem uma bem com você bem bonitinha eu não tenho nada contra bem com gente bem com que são as melhores vezes o roblox e se você é um bacon você é um palhaço você já foi um ou aquela menina ou aquela menina não sei se é menino com uma touca e eu gosto de selecionar tudo certo com isso é muito legal se eu não sou um cabelo de bacon velho que skin que tem esse cabelo só a skin do bacon Miguel eu faço milhares skins de cabelo é só a skin do bacon se você for fazer sem modificar nada né se você for modificar a skin né porque tem como criar seu próprio fato tá no roblox ai já não é só a skin do bacon é o Miguel é muito deselegante fala muito antes da hora de pensar bacon são elegantes eu tô no jogo que eu não posso falar com ele gente que negócio descrescimentos o que tá acontecendo no meu canal deixa o like se inscreve no canal o que ela está jogando um jogo é um pouco de um jogo diferente que é o brilho que regra é o brilho que é o que é o brilho que é o que é o brilho que é o brilho que tem gente tá rolando uma briga aqui em casa eu tô na luz do último e tá gastando bateria vai me poupe o último peguei do sinistro esse simbra amarelo não é meu não tá youtube se o youtube me der sinistro amarelo esse youtube tá de espalhaça não é pra mim morri e apareceu um monte de coisa sobre os coronas no meu vídeo oi bateria oi bateria a bateria já morreu eu acho que só para baixo a bateria para baixo mais rápido oi 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 quem ganha mais tranquilo quem ganha mais tranquilo oi oi o 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